Nick Pope fala sobre OVNIs e COVID19. 9 de abril de 2020. Nick Pope é entrevistado pelo site Zealand Communications, e fala sobre essa nova e assustadora etapa da raça human e como pode servir para nos preparar para outro impacto, o desacobertamento dos OVNIs. Infelizmente a entrevista é em inglês, mas achei importante posta lá aqui para aqueles que compreendem essa língua. Há poucas dúvidas de que estamos em tempos extraordinários. O destino do planeta e tudo o que conhecemos e sabemos está em risco. Nesse contexto, a maior questão já enfrentada pela humanidade, estamos sozinhos no universo, foi submetida a uma pandemia que ameaça nossa própria existência. Ou, é uma nova era de iluminação na qual a família humana se eleva acima da mesquinharia das diferenças políticas e ideológicas para derrotar um inimigo invisível e vulnerável para a mente e para o corpo. Alguns realistas com visão de futuro podem propor que essa experiência pandêmica seja um teste, um plano para a humanidade abandonar seus modos de raciocínio baseados no medo e, finalmente, aceitar a audaciosa realidade de que a Terra está sendo engajada por civilizações fora do mundo. Essas perguntas nunca foram feitas antes, talvez agora seja a hora de fazê-las. Nossa primeira entrevista com Nick Pope, autor, jornalista e ex-oficial do Ministério da Defesa do Reino Unido encarregado de seu UFOdesk aborda profundamente essas questões e muito mais. Você ficará surpreso com a opinião dele sobre esse assunto. Obrigado. 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 Obrigado.